Salve, salve pessoal, Luiz Nari, mais um vídeo para o Udo Tech e o bate-papo de hoje é sobre o Xiaomi Mi 9 que já tem data para ser lançado oficialmente. E claro, antes de iniciar o assunto como de costume, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E claro, não deixe de participar dos grupos e redes sociais do canal, todos os links você encontra na descrição desse vídeo. Então galera, agora é oficial o Xiaomi Mi 9, será lançado na próxima quarta-feira, dia 20 de fevereiro lá na China. E para quem está curioso em saber como será esse aparelho, a Xiaomi divulgou oficialmente um trailer curtinho que mostra mais detalhes do seu top de linha, confira aí. Um dos destaques do Mi 9 fica por conta da sua pintura, afinal, sob luzes diferentes, o Xiaomi Mi 9 vai apresentar uma variedade diferente de cores e um leve brilho metálico, ao menos aí na cor azul, como mostra nesse vídeo. E além da data de lançamento do Mi 9, o que já se sabe sobre o aparelho é que ele virá com um novo Snapdragon 855 e três câmeras na parte traseira, exatamente isso, é câmera para ninguém botar defeito. Uma das câmeras, a principal aí na parte traseira, terá uma resolução de 48 megapixels, a secundária com 12 megapixels e a terceira é uma câmera do tipo TOF 3D. E falando em câmeras, a Xiaomi divulgou alguns cliques feitos com o novo Xiaomi Mi 9, confira na sequência. Já em relação às demais especificações técnicas do Mi 9, especula-se que ele venha com uma tela AMOLED de 6.4 polegadas com proteção Gorilla Glass, uma bateria de 3.500 mAh e versões com 6 e 8 GB de RAM. Mas claro, todos esses detalhes a gente vai poder confirmar somente depois do lançamento do aparelho na próxima quarta-feira lá na China. E claro, assim que sair todos esses detalhes, eu vou estar publicando lá no blog odoluis.com um post especial aí com todos os detalhes e especificações técnicas do Mi 9. Ainda em relação à chegada do Mi 9, tem muita gente lá nos grupos do canal, especialmente no WhatsApp, se lamentando que acabou de comprar o Mi 8 ou que o Mi 8 está a caminho e não chegou e já está saindo o Mi 9. Para essa galera que tem uma neira em relação aos lançamentos, uma coisa eu digo, tenha calma galera. Um aparelho como o Mi 8, que eu recebi também dias atrás aí porque demorou para chegar, é um aparelho top de linha. Snapdragon 845 vai rodar de tudo. Se você não quebrar esse aparelho, não derrubar, não danificar, é um aparelho ali para pelo menos 2 ou 3 anos sem esquentar a cabeça. Então, se ficar nessa neira de lançamento, você acaba não comprando nada, porque o Mi 9 está saindo agora, dia 20 de fevereiro. Então até sair a ROM global, muita gente espera, aí depois compra, vem da China, demora um pouquinho mais, já vai estar saindo o Mi 810 possivelmente. Então, se você ficar nessa neira, você acaba não comprando nada e acaba se frustrando. Por isso que eu sempre digo, escolha um aparelho aí que tem um bom custo-benefício para o seu perfil de usuário, compra ele e desencana aí em relação aos lançamentos. Curte o aparelho, senão você acaba não curtindo nenhum dos aparelhos, porque sempre vai estar saindo versão nova. Um exemplo é o OnePlus, que lança um novo modelo do OnePlus a cada 4 meses, mais ou menos. Até fiz um vídeo comentando a respeito disso. Então, o negócio é não se encanar em relação aos lançamentos, comprar o aparelho aí que você mais curtiu, seja em design, configuração e aproveitar bastante ele e depois você avança, dá um próximo passo aí para comprar um novo aparelho. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou deixar a palavra com vocês. Quais são as suas expectativas em relação ao Mi 9? Curtiu aí o aparelho ou é mais do mesmo? Mande seus comentários abaixo e participe porque eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço a todos, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!